Olha o tanto de loot, tropa! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Essa partida aconteceu na minha live, mano. Eu tive que trazer ela aqui em vídeo, porque, literalmente, parece que eu superei o Freitas nela. É mentira! A Factoria apareceu bem na linha, vai cair muita gente, cara, em Factoria agora. Quer ver? Era pra mim ter caído antes, cara. Mas mesmo assim, acho que vai dar pra fazer a estratégia do cair o Wi-Fi. Eu vou ter que cair aonde? Deixa eu ver aqui, onde é uma menina que eu cao? Onde eu cao? Oi, ratão tretando ali. É o Windus e o Popó. Vem, venha, venha! Cai! Veio dois, cara, eu me atrapalhei. Reviver agora. Vou cair lá em cima e vou derrubar tudinho. Pra largar ele de ser e besta. Cansado, cara, dessas coisas. Oh, topo! Tá todo mundo ali! Ai, ai! Vai ser... Vai ser uma chuva que caiu pra mim. Uma, duas, três... Quatro! Não, não foi quatro. Caiu! Tá cara nas costas! Cadê o kit? Peguei o kit, peguei o kit, peguei o kit! Ih, dropo, todo mundo tá voltando com arma agora. Todo mundo tá voltando com arma, dropo. Eu consigo, voar! Caiu. Deixa eu pegar aqui essa G18 dele. Que massa, cara. Tá caindo muita gente. Olha, mais outro que eu lá. Caraca, velho. Seis kills. Seis kills já aqui, tropa. Não! Descarregou. Descarregou mesmo. Caraca. Galera, que insano, tropa. Sete kills já aqui, mano. Os caras estão estrolando meio gelo. Ai, meu Deus. Calma aí, calma aí. Poxa, eu tava com gelo no taquei gelo. Olha o tanto de loot, tropa. Olha o tanto de loot. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete kills aqui, tropa. Nessa brincadeira. Tentar recuperar a minha vida. Cadê os... Preciso de gelo. Tem quarentinha boa. É o brabo. Joga na sala também, AGEU. B, S, B, mudo. Eu jo... Olha, olha. Oxe. Tirei o sal no pé do cara ali. O cara tava caçando quem? O cara tava tomando tiro de algum lugar, velho. Da onde será? Tem vários itenzinhos aqui. Ai! Ai! Taca gelo! Ui! Da onde que eu tomei essas balas, velho? Foi de cima do galpão? Eu tô tomando bala da onde? Não consegui pegar a visão do cara. Eu tô sem capa. Tem que punir esse cara. Quase finalizou a gente ali, velho. Nas costas. Ai! Ai! Quase que eu ia indo. Ai! Falta tomate lá das costas. Mano, os caras tão tudo nas escondidas, velho. Meu colete foi pro saco aqui. Quero encontrar esse carinha. Vem aqui. Oxe. Olha, olha, olha. Bota a cabeça. Bota a cabeça que você vai tomar. Peguei sua posição. Vai, bota a cabecinha aí. Vai, mano. Bota a cabecinha aí no buraquinho. Vai. Vai. Vai, bota. Você não tem coragem, né? Covarde. Só atirou em mim pelas costas. Peguei ele por trás. Ah! Toma! Só por causa disso. Eu vou fazer isso daqui com você, ó. Caraca, mano. Essa granada foi insana, tropa, hein? Foi insana, hein, galera? Essa granada aí foi insana, mano. Caique, eu não sabia que ia ter live. Pois é, mano. Eu não anunciei nas redes, assim. Eu só anunciei no Instagram. Agora a gente tem que caçar... O carinha que tava pegando nós... Não! Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Oxi. Tem um cara ali na guarita, tropa. Tá deitada. Oxi. Não entendi aquela dela ali. Só que tem um cara nas costas. Vou pegar essa aqui da guarita. Eu tava deitada, cara. Não peguei o pixo. Ó, tropa. Achei, cadê seu sense de longe? Caraca, meu sense tá muito ruim de longe. Olha assim, com mira aberta. Eu não gosto de atirar muito com mira aberta, não. Opa! Quer dizer que você é o bom. Cadê? Eu quero uma. Capão. Não venha ninguém pelas costas, não, cara. Não venha. Não me peguem por trás. Ó, 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 ó. Ai! Morre, cara! Morre, cara! Cai mais não. Ele tá de carapim, né? Só estourando colete. Ai! Bora lá, tropa. Bora lá, amassar. XM8 aqui tá fraca ou é esses caras que tão usando o Ofra? Eu tenho que começar a usar o Ofra também, cara. Teve um dia que eu tava atirando, mano. Eu dei uns 50 capas no cara de XM8 e os capas tavam sendo menos do que. Ai! Tava sendo menos do que. Carinha, tá... Só com a cabecinha na janela. Três vivos. Pegar a posição desses caras primeiro. Partidinha aqui foi boa, tropa. Muito boa, né? Ah! Morre! Não! 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 Tem que levantar, não. Essa partida aqui é buiá. Caraca, velho. Vem, eu quero o resto. Vou espalhar mina aqui na casa todinha, tropa. Se falta eu cair pra essa mina agora. Cadê ele? Você vai pular em cima de alguma mina? Já era. Sai daí de trás. 50. Venha. Ai, Agil. Não me oprima desse jeito. Vai, 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 vai. Dá a cara, vai, vai. Vem agora. Sai daí de trás, mano. O XM8. Sonia, 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 Sonia. Vai, levanta, levanta. Vou deixar tu levantar. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Será que um dia eu vou vencer na vida? Vai. Opa. Ai. Cara. Sai morrer pro gai, mano. Ai. Tchau.